Quanto tempo pra preparação na maratona? Quanto tempo você tem que gastar, né? Pô, sua prova é quando? Daqui a duas semanas, dois meses, dois anos? Quanto tempo eu preciso pra me preparar pra uma maratona? Se eu preciso de quatro meses, dezesseis semanas, eu preciso de quantas semanas pra fazer essa preparação pra maratona? Bom, vamos lá. O ponto é sempre um. Quem é você? Então eu tenho individualidade biológica, certo? A preparação pra maratona vai variar muito. Vai variar, você pode estar apto de acordo com o seu passado atlético, o seu passado de exercício físico, de atividade, no qual você sem treinamento algum, você tendo uma boa técnica, você tendo um fortalecimento muscular, você consegue completar a maratona, certo? Uma coisa é completar a maratona, chegar ao final dos 42, 195 metros. Outra coisa é você completar bem essa maratona. O que seria completar bem? Ah, eu quero completar correndo todo o percurso, eu quero completar na velocidade X, eu quero fazer um tempo tal, eu não quero só completar, eu quero fazer alguma coisa a mais. Então, dependendo de quem você é e como você quer fazer esses 42 quilômetros, como você quer concluir a sua maratona, isso tudo vai depender muito desse tempo de preparação. Esse tempo no qual você vai se preparar pra fazer a sua prova. Por quê? Basicamente, muita gente vai querer me dar porrada e tal, tudo mais, mas é uma coisa que eu acredito. Se você tiver a cabeça forte o suficiente pra aguentar a dor, suportar o tempo ali, 42 quilômetros, não é difícil. Não é difícil. Mas o que acontece? Quando você não se prepara, não planeja direitinho, não faz todo o escalonamento, a progressão do treinamento pra você fazer isso, você torna tudo muito mais sofrível. Esses 42 quilômetros vão ficar muito mais sofridos. Só que se o seu objetivo é simplesmente completar os 42, não importa o sofrimento ou o prazer que você vai ter na prova, bom, prepare a sua cabeça que você vai conseguir fazer esses 42, sem problema nenhum. Você pode fazer em 6 horas, 7 horas, se você quiser, você vai conseguir concluir essa prova. Mas vai sofrer um bom bocado pra concluir essa prova. Eu não aconselho que você faça isso. Vai lá e vai, vou fazer semana que vem os 42 e pronto, porque eu tô afim de completar esses 42 pra tornar um maratonista. Calma, gente. Pra que você quer se tornar um maratonista? Ter essa chancela? Eu sou um maratonista, eu corri 42, 195, eu sou sinistro. Bom, a priori, pra mim, um maratonista não é um cara que simplesmente vai lá e corre 42, 195. É um cara que se dedica, é um cara que exige, abdica do tempo dele, com a família, com alguma coisa de trabalho, pra ter aquela disciplina, pra treinar, pra fazer, pra imaginar e pra executar. Então não é simplesmente ir lá e correr os 42, 195. Tem todo um planejamento que é interessante você fazer, pra que você faça bem isso. Então, voltando lá, não é só completar. A ideia não é só completar os 42, 195. Então, vamos treinar isso direitinho? Beleza. Você tá num nível iniciante, você não tá correndo nem 5 quilômetros ainda, quanto tempo eu tenho que planejar pra esses 42 quilômetros? Bom, nesse ponto, eu não acho interessante você colocar um prazo de 20 semanas, 24 semanas, pô, 2 anos, que seja. Eu acho interessante você ir galgando passo a passo, deixando no horizonte o desejo pela maratona, e você ir se preparando, fazendo primeiro os 5 quilômetros, depois os 10 quilômetros, 16 quilômetros, 21, e assim você vai crescendo. Pra que, principalmente, você torne-se um hábito pra você, o treinamento de corrida. A partir do momento que o treinamento de corrida se torna um hábito, já tá na sua rotina, fica muito mais fácil de você ter a disciplina de fazer o treinamento. Porque o mais difícil de uma maratona, não é completar a maratona, é fazer o treinamento certinho pra maratona. É porque exige treinamento no mínimo 4 vezes por semana, você vai estar correndo. Você pode treinar até muitas vezes mais, muito mais vezes na semana do que 4 vezes. Pode treinar 7 vezes, pode treinar em 2 períodos, dependendo do seu nível de treinamento, seu condicionamento e onde você quer chegar. Tá bom? Então, a disciplina e a dedicação, esse hábito ao treinamento, você vai adquirindo ao longo do tempo. Você vai colhendo esses frutos. Por quê? Por que eu falo da dedicação? Por que eu falo da disciplina? Porque o que mais evolui na corrida, o que mais vai te fazer evoluir na corrida, é a consistência nos seus treinos. Então, você tem que ter treino consistente. Agora, se você não tem o hábito de treinar, se você não conseguiu adquirir ainda essa disciplina de estar treinando toda semana, rotina certinha, fazendo direitinho, tudo que você vai fazer encaixando em 4 meses, 6 meses que você vai fazer sua preparação pra maratona, até 10 meses no ano que você coloca, vai tornar tudo mais sofrível. Porque tudo que não é automático, que não é o hábito seu, é muito mais sofrido de você executar. Então, você se manter na rotina de treino certinho, se você não tem já essa consistência no treino, se você não tem já esse padrão de treino, de ter aqueles 4 dias na semana, 3 dias pra você treinar, pra você se dedicar a você, e daqui a pouco, em 10 meses, você já tem que conseguir tudo isso, e ainda conseguir condicionamento físico pra você executar a maratona, torna o processo todo mais penoso. Beleza? Então, se você tá começando agora, bota lá no horizonte, eu quero fazer uma maratona, mas antes eu tenho que fazer bem 5km, tenho que fazer bem 10km, tenho que fazer bem os 16, os 21, e depois eu vou para a maratona. Isso tudo, galgando, crescendo, naquela progressão certinha de treinamento, estressando o seu corpo, descansando, estressando, descansando, estressando e descansando. Fazendo de forma consciente o trabalho na evolução do seu treinamento, tanto no trabalho do volume do seu treino, quanto da intensidade do seu treino. Por quê? Consistência é o segredo, é a chave do negócio. E lembra de uma coisa, atleta lesionado não treina, se ele não treina, ele perde condicionamento. Então, o maior segredo, é a consistência, é não se machucar, é você trabalhar bem o volume do seu treino, é trabalhar bem a intensidade, é trabalhar o fortalecimento do seu corpo, a sua técnica, para você não sobrecarregar o seu corpo de uma maneira ineficiente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri